E aí, rapaziada, vem pra bola aí, filha! 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 E aí, rapaziada, vem pra bola! E aí, rapaziada, vem pra bola! E aí, rapaziada, vem pra bola! E aí, rapaziada, vem pra bola aí, filha! E aí, rapaziada, vem pra bola aí, filha! E aí, rapaziada! E aí, rapaziada, vem pra bola aí, filha! E aí, rapaziada, vem pra bola! 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 E aí, rapaziada, vem pra bola aí, filha! E aí, rapaziada, vem pra bola! 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 E aí, rapaziada! No meu gol, no meu gol Aê, bate palma aí, pô E aí, rapaziada Vamos votar então Ó, jogando o round No começo ao fim, certo? Barulho pra quem gostou Das rimas de Breno Barulho pra quem gostou Das rimas de Natal Aê, bate palma galera, 2 a 0 Aê, bate palma, pô Vem os caras, certo?